Oi atras, hoje eu tô aqui com a Lilia, curte das fases, ó, que bonitinha, cara, a campeã mais fofa do LoL 2, a revista é eu mesmo, falando, enfim, olha só que fofa, cara, olha isso, sério, que skin bonita, mano, tá maluco, ó, pô, o skin da Lilia é muito bonito, enfim, vamos ver como é que tá aqui, não sei como é que eu coloco o boneco. Olha que fofa, cara, vou botar meu boneco aqui, ó, olha que fofa, cara, Lilia, ó, parece mais uma borboleta, ó, efeito. Vamos jogar a bola aqui, ó, maneiro, maneiro. Ô, dona Raiz, você quase me deu igual. Ô, dona Raiz, você quase me deu igual. Ó, calma aí, ó, acompanha aqui, ó, que legal, cara, né. Aí, bateu lá, ó, maneiro, 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 vamos ver como é que tá o Ultimate agora. Olha que legal, cara. Meio que floresta. Só que, tipo assim, isso pode meio que atrapalhar um pouquinho, né, mano, porque, tipo, você vai saber, pô, quando vai receber o ult, ó, quando a flor abre, nesse caso. Ó. Mas acho legal mesmo assim. Vamos ver o W. Caralho, que efeito bonito, mano. Estão capricionando recentemente, né, nos efeitos do Zossin, pô, muito legal. Ó. Maneiro, cara. Ah, apareceu outra coisinha aqui, ó. Ó, se liga. Ó. Olha lá, viu? Aí sobe. Ó. Ó. Ó, ó. Legal, ó, é uma borboleta, nesse caso. Da hora. Achei muito foda. Ver o B dela, né, aqui agora. Hoje eu comecei diferente, né. Neve, né, mano. Olha, que maneiro. Vou ficar na floresta. Vou ficar na floresta, até aprender a usar essas tais de forças. Aí, é um passarinho, né. Geralmente é uma borboleta, né. Na... Original. Por que que não é uma borboleta aqui? Não faz sentido ser uma borboleta. Aí ela botou o passarinho pra dormir. Eu não sei se... Eu não sei se é uma borboleta também no... Celso não é uma borboleta na... No original. Na skin base dela. Olha lá, ó. Passarinho de novo. Cara, que fofa. Ela parece a... Branca de neve, né. É a Branca de neve. Canta, é a Branca de neve, né. Fofa. Olha que fofa, cara. Mano, olha isso, cara. A expressão façada é ela. Daí, deram. Esse é o 5, né. Não, não tem 5. Puts. Não tem 5, não tem 5. Vamos ver ela morrendo. Calma, espalha os meninos. Pra não ficar poluída a imagem. Essa é mais borboletinha, pá. Muito fofa, mano. Mas também é bem meio triste, né, cara. Olha aqui. É, lá, Saltiton. Sabe o nome perfeito? Pai lá, Saltiton, né. Saltiton, né. Ou Saltiton. Não sei, enfim. Vou deixar a Dalva aqui e me despedir. Porque já acabou o vídeo e já deu tudo. Enfim. Me fala aí se vocês vão comprar skin. Bota nos comentários. Clica no card aí, ô. No vídeo final. Enfim. Tamo junto. Tchau. Fui. Valeu. Tá fazendo o que aqui ainda? Já acabou o vídeo. Pode ir. Clica nesse vídeo aí, ó. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto